Pessoal, vou passar pelas notícias do dia. Hoje o Luiz Carlos Reins, aquele senador bolsonarista fanático, ficou explicado por que ele defende o governo federal com tanta paixão. A reportagem da Folha de São Paulo revela o seguinte. Senador bolsonarista da CPI fez lobby e intermediou produção da Covaxin por empresas de saúde animal. Reins fez ponte com a empresa precisa para converter a fabricação de vacina para febre afitosa em imunizante para a Covid-19. O senador disse que a intenção foi salvar vidas. Olha aqui, esse pessoal que defende o Bolsonaro com muita paixão, vários deles, inclusive, bandidos comprovados, como o Roberto Jefferson, sempre aparece alguma coisa esquisita, um contrato mal explicado, um troço ali. Enfim, cada um tira suas próprias conclusões. Aí vamos passar para a próxima notícia. Justiça ordena que Eduardo Bolsonaro exclua postagens ligando o Omar Aziz à pedofilia. Isso aqui é o seguinte, é uma estratégia do bolsonarismo, quando eles precisam desmoralizar alguém e tal, eles falam que a pessoa é pedófila. Inventam, na maior cara de pau mesmo, assim, do nada falam o que é. Já aconteceu com todo mundo aí, tá? Felipe Neto, se você puxar a lista aí, todo mundo que incomodou o bolsonarismo acabou sofrendo com uma fake news desse tipo. E aí seguindo, pessoal, até para fechar o vídeo, ontem foi ouvido aquele auditor do TCU que criou um semi-documento ali, dizendo que o número de mortes por Covid no Brasil era falsificado, era ampliado. E o Bolsonaro chegou lá e falou, repetiu isso, espalhou essa fake news para todo mundo. Ontem esse cara foi ouvido lá na TCPI e jogou a culpa, em parte, no pai dele, que ele só passou um negócio para o pai dele, e o pai dele que passou para o Bolsonaro. E aí o senador Fabiano Contarato, mas jantou, cara, detonou, humilhou, falou que todo brasileiro tem vontade de falar para essas pessoas aí do bolsonarismo. Eu vou passar o vídeo aqui, e antes eu vou passar o vídeo do Bolsonaro falando a mentira, depois ele foi desmentido pelo TCU e tal, e depois eu vou passar o sabão do senador Fabiano Contarato. Olha, e a primeira mão para vocês aí, não é meu, é do tal do Tribunal de Coisas da União, questionando o número de óbitos do ano passado por Covid. E ali o relatório final não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Coisas da União. Não é, Alexandre? Eu confesso que o senhor, senhor Alexandre, com todo respeito à palavra que eu vou utilizar, mas o senhor foi um covarde. O senhor foi covarde quando o senhor está transferindo a responsabilidade que é do senhor por seu pai. Porque os dados que foram ali coletados de forma irresponsável pelo senhor, aliás, o senhor veio isso, abaixou uma entidade no senhor, o senhor falou assim, eu vou apurar essas mortes que não foram bem nesse sentido. Ninguém te demandou isso, e o senhor faz isso, quantifica, coloca numa tabela e manda para um pai. Qual a idade do senhor? O senhor não tem 15 anos, 18 anos, 16 anos, não. O senhor é um funcionário público do TCU, uma instituição tão nobre para fortalecimento da democracia. O senhor fez isso, violando vários deveres. Eu pergunto, esse processo, esse estudo paralelo, qual o objeto de estudo dele? Senador, como eu falei no meu depoimento inicial, a minha preocupação foi verificar o correto repasso dos recursos federais aos entes subnacionais. Sim, mas o senhor passou para o seu pai com que objetivo? Eu vou falar qual o objetivo do senhor. O senhor sabia que o seu pai tem relação direta com o presidente da república e queria que esses dados fossem chegados às mãos dele. Agora, eu quero esclarecer para o senhor que a lei 8.112 declara, são deveres dos servidores guardar sigilo sobre o assunto da repartição. Ora, não é assim, não. Diz ainda mais, lei de improbidade administrativa. O senhor praticou ata de improbidade administrativa também. O senhor tem hábito de ficar partilhando com o seu pai assuntos do serviço do senhor por planilhas? Isso é um comportamento corriqueiro do senhor? Não, senhor. Então, como o senhor justifica isso? Por favor, tenha respeito a essas 569.581 pessoas mortas. Faz uma planilha, manda para o seu pai, que sabe que ele tem acesso direto ao presidente. O presidente irresponsável, criminoso, porque quem de qualquer forma concorre para o crime, responde pelo mesmo crime. A obrigação dele, como chefe do Estado, era apurar a fonte, era buscar de onde que veio. Era uma manifestação oficial do Tribunal de Contas da União. Não, então não revela isso. Agora, jamais fazer isso. Essa CPI já jogou luz em muita coisa. Aqui foi provado que o presidente da República e seus ministros investiram no tratamento precoce, difundiram imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é crime de epidemia qualificada com pena de 20 a 30 anos. Pena de 20 a 30 anos. Está lá no artigo 267. É crime hediondo. Aqui foi revelado que os ministros da Saúde não tinham autonomia no Ministério, que existia gabinete paralelo. Não existe gabinete paralelo para quem não seja servidor público na administração direta ou indireta. Isso é usurpação de função pública. Previsto no artigo 328 do Código Penal. Aqui foi verificado que o presidente demorou em atender Manaus. As pessoas morreram por asfixia. Artigo 121. Mataram alguém, pararam o segundo, se o crime é cometido. Inciso terceiro. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum. Aqui foi verificado que ele recusou 101 ofertas da Pfizer. Mais uma vez, prevaricou. Artigo 319. Foi verificado que no consórcio da Convaxin, inúmeras irregularidades com pedido de propina. E quando eu vejo senadores aqui, com todo respeito, não tem formação, ou não deve ter formação na área jurídica, falar que no crime de corrupção passiva do 317, precisa da obtação da vontade, ele não sabe nem o que é um crime formal. Porque o crime de corrupção passiva do 317, basta solicitar. Essa CPI jogou luz sobre isso. Obrigado. 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 Obrigado.